Olá pessoal, tudo bom? Diogo Mitsudo aqui mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra você 3 estratégias que a maioria dos afiliados de sucesso utilizam nos seus negócios. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, se você está assistindo no seu computador, ou se você está assistindo no seu celular ou no seu tablet, que você possa estar ticando esse botão vermelho aqui embaixo. Assim você vai se inscrever no meu canal e estar acompanhando cada vídeo que eu estarei subindo aqui. E também já aproveitando, não se esqueça de estar ticando também o sininho cinza aqui embaixo, pra você receber 100% do meu conteúdo, as notificações que quando eu acabo de subir um vídeo no meu canal, tá bom? Bom, vamos começar então a falar das estratégias. Eu estou aqui no meu computador aqui pra poder mostrar pra vocês a estratégia, que é uma estratégia básica que a maioria dos afiliados utilizam. A primeira delas seria utilizar o YouTube. O YouTube é a maioria dos vídeos que eu sempre falo, e eu reitero, eu bato em cima disso, pra você começar a fazer vídeos no YouTube, porque é uma das estratégias mais básicas, gratuitas e mais rápidas pra você ter resultados na internet. Então, se você queira realmente ter resultados rápidos, de forma gratuita, e que atraia tráfego gratuito também, você pode estar utilizando o YouTube. Eu tenho diversos vídeos aqui que eu coloco no meu canal, falando sobre como ganhar dinheiro, como tá anunciando de forma correta os produtos da Hotmart, Monetize, Eduz. Se você não me conhece também, eu sou empreendedor digital e trabalho com produtos digitais, com as plataformas Hotmart, Monetize e Eduz. Então, se você não conhece ainda o meu trabalho, dá uma olhada nos vídeos que tem aqui no meu canal pra você saber o que é marketing digital, o que é empreendedorismo digital, pra você estar sabendo detalhadamente, pra você não ficar perdido no vídeo. Bom, aqui seriam os vídeos que eu estou postando. Vou dar aqui um exemplo pra você, que seria esse aqui. Eu falo como ganhar dinheiro sem promover um produto, é uma estratégia que eu também ensinei aqui no meu canal, como você pode estar fazendo isso de uma forma correta, e eu mostro pra você passo a passo. Como esse vídeo também que estou fazendo pra você na tela do meu computador. Bom, aqui é um vídeo que eu coloquei, eu fiz um conteúdo de qualidade, eu passei pra pessoa valor, eu passei o que eu fazia pra poder adquirir resultados com marketing digital, ensinei um passo pra ela, e com certeza ela gostou dos vídeos. Então, você vai lá e coloca um vídeo de qualidade, de conteúdo, depois é que você coloca na descrição, o que o vídeo vai falar, e também há uma página que você queira mostrar pra pessoa. Pode ser a página de venda do produtor. Não estou falando somente no nicho de finanças, tá pessoal? Você pode estar mostrando também um nicho qualquer, seja de academia, dieta, viagem, qualquer outro tipo de nicho. Isso você pode utilizar em qualquer tipo de canal, qualquer tipo de nicho, que você vai fazer de forma correta, ensinando a pessoa, colocando um conteúdo de qualidade, que ela vai adquirir valor, e vai dar valor no seu canal, e acabar comprando o produto de você. Então, é muito bom você fazer dessa forma, de uma forma correta, tá? Então, você coloca dessa forma aqui. Bom, finalizando essa parte, você pode estar também criando um blog. O blog, no caso, seria um investimento de médio a longo prazo. As pessoas sempre perguntam, Diogo, qual a melhor estratégia de estar utilizando com marketing digital? Eu falo assim, ó, começa com o YouTube, porque é uma forma grátis, e também você pode começar na hora mesmo, e também tem muito tráfego no YouTube. É a segunda plataforma, na verdade, maior do mundo. Primeiro sendo o Google, que as pessoas buscam coisas, conteúdos, depois o Facebook, que é uma das maiores também concorrentes do Google, às vezes até parceiro também do Google, e depois o YouTube. Mas o YouTube também é da Google, então a Google praticamente está dominando esse mercado. Então, você cria um blog, fala sobre um conteúdo de qualidade, o que a pessoa queira saber, e do lado aqui você pode colocar um banner mostrando para a pessoa um e-book grátis, alguma coisa que você possa fazer para ela, que ela dê valor ao seu blog, ou você dê um valor, um conteúdo de valor para ela. Por exemplo, um e-book grátis, de como que ela está ganhando 10 mil com marketing de afiliados. Então, isso aqui é um conteúdo muito bom. Você pode também estar capturando o e-mail dela, eu dou o meu cronograma para afiliados que queiram trabalhar 30 dias online, passo a passo mesmo, quais são as formas de ela estar fazendo isso, eu ensino passo a passo, se você também queira. E até falando isso daí também, eu vou deixar uma surpresa para você no final desse vídeo, então acompanhe até o final, tá? Enfim, eu mostro aqui para você todo o conteúdo e tal, e você vai lá e clica num link lá que está dentro de um artigo meu, por exemplo. Vamos entrar aqui do Marketing Digital, que é o Black Friday que teve. Você mostra aqui, eu coloquei um vídeo que eu fiz da Black Friday, eu falo um pouco do que o vídeo vai falar, e também eu coloco os links dos cursos que estavam em promoção. Se você não acompanhou, estava em promoção também o Fórmula Negócio Online, por R$297, com R$200 de desconto, ele estava de R$497 antigamente, porém agora ele voltou no valor original. Você tem que criar um conteúdo de qualidade para as pessoas, coloca um vídeo aqui para ela estar assistindo, muito mais, a pessoa vai assistir um vídeo do que ler um artigo, então você tem que estar criando um vídeo também, muito importante. Essa daqui é a estratégia do blog, médio a longo prazo. Outra estratégia seria você estar utilizando o seu autoresponder. O meu autoresponder que eu utilizo é o Lead Lovers, é esse aqui que você está vendo na tela. O Lead Lovers é uma plataforma muito completa, que tem autoresponder, sendo os e-mail marketing que você vai enviar, você pode estar criando páginas de captura, páginas de venda, blogs, você pode estar criando diversas outras estratégias, tem até uns cursos bônus também para vocês. Se vocês quiserem também, estou em um treinamento aqui, vou mostrar. Se você queira adquirir conhecimento através desses treinamentos gratuitos mesmo, que a Lead Lovers oferece para você gratuitamente, e eu assisti diversos aqui também, que vale muito a pena. Você adquire bastante, quem gosta bastante de copy, você pode estar assistindo esse vídeo também, ele vai ensinar um pouco você como você pode estar fazendo uma copy, escrever um e-mail que faça persuasão a pessoa comprar o produto através do seu e-mail marketing. Então é muito importante você saber sobre copy, copywriting também. Bom, aqui é a parte do e-mail marketing que você pode estar criando no seu negócio, então funciona muito bem. Então, antes de falar, é só passar conteúdo, eu vou mostrar resultados do que essa plataforma ocorreu comigo aqui. A maioria das minhas vendas, eu já falo para você, vem através do YouTube e é uma ferramenta muito boa para mim, que eu faço muitas vendas através dela e vou mostrar para você no meu e-mail. Bom, aqui está o meu e-mail das vendas realizadas, tá? Eu vou ocultar algumas informações por questão de privacidade e também para vocês não copiarem também a estratégia, né? Porque cada um tem que criar a sua estratégia, pessoal. Eu não faço isso porque eu quero esconder, eu tenho medo. Não, é para você criar a sua própria estratégia. Não adianta eu ficar mostrando quais os produtos para você, vai ficar copiando a estratégia que eu estou fazendo aqui, então não vai adiantar de nada, né? Então você tem que estar tendo criatividade nos seus negócios. Então vamos lá, então. Aqui é uma estratégia que eu utilizei, ganhei R$48,00 de comissão e foi um broadcast, ou seja, eu chego no meu autoresponder e pego e mando um broadcast para ela. O que que é? A broadcast é o seguinte, eu entro aqui no meu autoresponder e mando um broadcast para ela, ou seja, um e-mail avulso. Por exemplo, eu tenho uma promoção que surgiu aqui. Eu falo, não, eu vou mandar um e-mail para a minha audiência. Eu vou falar assim, pessoal, aqui surgiu uma promoção que está R$200,00 de desconto, igual aqui na parte do Fórmula Negócio Online, que recebeu R$200,00 de desconto. Todos esses cursos aqui eu informei para as pessoas também. Salvo também ter outros e-mails que eu posso estar utilizando através de outros nichos, sendo emagrecimento, dentre outras. Você pode estar oferecendo para ela, falando assim, o curso lá de emagrecimento, por exemplo, dieta de 21 dias, que estava bombando aí na galera. E se você avisar que estava em promoção nessa Black Friday, sendo no nicho de emagrecimento, com certeza você ia vender para o seu público, para a sua audiência, se você fosse desse nicho. Então, com certeza você venderia. Então, você tem que mostrar através de broadcast as vendas que você faz. Vamos lá, outra venda. Aqui está. Uma estratégia que eu fiz, o que seria? Aqui foi uma estratégia que eu utilizei das pessoas que já estavam cadastradas no meu e-mail marketing. As pessoas clicavam lá e depois faziam o download do e-book, e depois do download do e-book, essa pessoa que estava cadastrada acusava para ela estar sendo encaminhada para uma outra página. No qual essa página eu mostrava um outro produto para ela, os produtos que eu recomendo, por exemplo, seria como ela está trabalhando com o YouTube, como ela pode estar criando um negócio online a partir do zero, e dentre outros cursos que eu mostro para ela lá, e ela acaba vendo uma listagem, é como se fosse um catálogo, na verdade. Mas não que essa estratégia seja o padrão para fazer, não é para você montar um catálogo e falar assim, ó, aqui são os produtos. Não, é porque eu já criei um valor para ela, eu fiz um conteúdo de qualidade para ela, ela viu que realmente entregueu algo que realmente dá resultados. Aí ela falou, poxa, o Diogo sabe o que está falando, então eu vou comprar alguns dos produtos que ele me indicou. Então eu mostrei alguns produtos lá para ela e ela acabou comprando, então por isso que é e-mails cadastrados já, então são pessoas que já me acompanham, tá? Essa é uma estratégia muito boa. Então aqui vamos mais uma venda. Olha lá, e-mails já cadastrados também, é a mesma estratégia que a pessoa comprou novamente. Aqui foi uma venda que foi através de WhatsApp, eu não coloquei nenhuma, como posso falar, nenhum rastreio, tá? Vendi lá, só passei o link para a pessoa, a pessoa comprou. Aqui é uma estratégia, Marcos Vinic, que foi através do WhatsApp, você pode estar utilizando também o WhatsApp como uma forma de estar vendendo para a pessoa. Claro, sempre eu falo para vocês, pessoal, crie valor primeiro, explique bastante coisa para a pessoa com calma, com paciência, e depois se ela quiser, você fala assim, ó, eu posso indicar para você um curso, tal, não, indica aí, Diogo, indica aí, fulano. Aí você vai lá e passa o link para ela. Eu recomendo que você exibie para o e-mail dela, porque é no computador que ela vai comprar o curso, e não no celular. Se você mandar para o WhatsApp, a pessoa não vai comprar o curso, tá? Bom, enfim, aí você... Vou mostrar outra estratégia lá, broadcast também, através do e-mail. Eu mandei um broadcast para a pessoa, e a pessoa foi lá e comprou. Eu avisei lá, falei, ó, esse curso, esse produto, qualquer outra coisa que você está vendendo, está em promoção, ou você passa um valor para a pessoa, né, em conteúdo de valor para ela, e ela vai acabar adquirindo o produto. Vamos lá, outro resultado aqui. Outro broadcast também. Esse link, um, quer dizer que ela clicou no primeiro link que eu coloquei lá no e-mail. Porque dá também para você fazer dessa forma, você está rastreando qual link que ela clicou. Então, eu também faço isso daí. É uma estratégia minha para saber qual que está dando certo. Então, essa aqui é uma estratégia que eu fiz. Uma outra estratégia que é o banner do blog. O banner, no caso, foi esse aqui, ó, lateral, ó. Que a pessoa foi lá e clicou nesse banner, e acabou comprando o produto. Então, essa aqui também é uma estratégia muito boa. Aqui também foi uma venda que também que eu não rastreei. Provavelmente foi uma venda do mesmo afiliado que comprou esse curso de trás aqui, ó. Provavelmente foi o mesmo afiliado, porque ele queria ser produtor, no caso, ou algo do tipo. Olha lá, um também do YouTube também. Quando eu coloco aqui, ó, YT é YouTube, que a pessoa clicou no link lá na descrição, aqui embaixo, ó. Esse link aqui, ela clicou, acabou comprando o curso. É mais ou menos essa estratégia, pessoal. São os valores que eu estou ganhando de forma automática. E se você queira saber mais sobre como você pode estar fazendo dessa forma, de uma forma correta, e você está trabalhando com marketing digital mesmo, ganhando dinheiro online, realmente, tendo esses resultados definitivos, você pode estar clicando também no link abaixo que eu vou deixar pra você, que eu falei quase no início do vídeo que eu ia deixar um presente pra você, que seria esse meu e-book, que você vai saber como trabalhar em 30 dias como afiliado. Passo a passo mesmo, quais são as estratégias, qual é a melhor forma. Isso tudo eu aprendi no treinamento que eu fiz. E eu fiz um resumão, na verdade, e passei como e-book pra você, pra você começar a trabalhar. Porque uma dificuldade minha, quando eu comecei, é que eu não sabia por onde começar. Então, esse e-book é um presente pra você que eu vou deixar, pra você estar adquirindo ele, consumindo esse conteúdo inteiro, e colocar em prática, já no mesmo dia, o e-book. Porque realmente, eu coloquei algo que você coloque em prática no mesmo dia. Então, não é uma coisa que você tem que estar comprando, ou algo do tipo. Claro que você tem que estar cadastrando, por exemplo, fazendo um cadastro no YouTube, por exemplo. É uma coisa básica que você tem que fazer. Se você não fazer um cadastro no YouTube, não tem como você dar continuidade ao seu negócio. Então, você tem que fazer as coisas mínimas. Então, sendo assim, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar e fazer o download desse e-book. É um presente que eu deixei pra você, pra você estar fazendo as suas vendas, fazendo o seu negócio online e dar certo. No meu lado, deu certo, pessoal. Se pra mim deu certo, vai dar certo pra você também. Eu sou uma pessoa comum igual a você. Eu apenas persisti. Eu apenas coloquei em prática o que eu estava aprendendo no curso. Então, eu quero também passar pra você essa dica. Coloque em prática tudo o que você aprender e assim você vai ter sucesso no seu negócio. Tá ok? Espero que tenha ajudado você. se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Vai estar ajudando muito o meu canal. Não vai custar nada pra você, mas vai ajudar muito a mim. Tá bom? Espero que tenha gostado mesmo. Um forte abraço. Jogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, se inscreve no meu canal também, nesse botãozinho vermelho. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma